Música Olá, tá no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino, empresa que tem como propósito reimaginar a saúde animal. Nós queremos te ajudar a aumentar a produtividade do seu rebanho, levando informação, solução e tecnologia. No programa de hoje a gente vai bater um papo sobre o cenário da Mastite no Brasil e você é nosso convidado para participar desse bate-papo. Envie uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp 16981818687. Eu quero dar um recadinho para você, essa semana a gente tem leilões acontecendo pelo Brasil e tem dois parceiros nossos que vão realizar eventos esta semana. O primeiro deles é no dia 20 de junho, esta quinta-feira, às 7 horas da noite. Acontece no Parque de Exposições de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, o segundo leilão touro rústico Senepol. Serão 50 reprodutores da raça Senepol, 200 rezes de cruzamento industrial. E para você que quiser saber mais informações, é só entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. Vai ser no Parque de Exposições de Rio Verde, lá no Mato Grosso do Sul. E o segundo leilão acontece no dia 22 de junho, a partir das 12 horas. E vai rolar lá no Paraná, da Fazenda Santa Maria, da RIPK Genética. Olha só o recado do Álvaro Palavicini. Bom dia aos amigos do Orofino em Campo. Estamos aqui no oeste do Paraná, na Fazenda Santa Maria, do grupo RIPK Genética. Para divulgar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa genética e do nosso leilão que acontece dia 22 de junho, na cidade de Dois Vizinhos, no sudoeste do Paraná. Então, estamos convidando os amigos pecuaristas que se façam presente e adquiram a melhor genética do Paraná. Tá certo, sucesso para vocês, Álvaro. E para falar sobre mastite, é claro que a gente sempre convida autoridades no assunto. E hoje, quem faz companhia para a gente é o professor Marcos Veiga. Seja bem-vindo, professor. É um prazer ter você no Orofino em Campo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, dos amigos do Orofino em Campo. Excelente. Vamos falar um pouquinho de mastite no Brasil. A gente sabe que é um assunto que está sempre em alta, porque é uma doença que continua ali no rebanho. A gente não tem como acabar com ela, né, produtor? É um perrengue toda vez que uma vaca começa a desenvolver a mastite, mas a gente tem várias formas de prevenir, de cuidar desse rebanho para que essa doença não tome conta da produtividade, né, não comprometa a qualidade do leite também. Então, professor, fala para a gente qual que é o cenário atual da mastite hoje no Brasil. Fran, o cenário atual da mastite é de que as estimativas que a gente tem de informações, de pesquisas, de levantamentos dos laboratórios que avaliam o leite dos produtores, é de que em torno de 40% a 50% das vacas tem o que a gente chama de mastite subclínica, que é uma forma da mastite na qual a vaca aparentemente não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma manifestação. Então, aparentemente, essa vaca está sem nenhum problema. Mas, quando é feito uma avaliação, uma análise de testes, como, por exemplo, a contagem de células somáticas, o teste de CMT, em torno de 40% a 50% das vacas estão infectadas, estão com a doença. A consequência direta disso é de que essas vacas produzem menos leite. Elas produzem uma quantidade menor de leite, esse leite tem uma menor qualidade, então isso é um prejuízo tanto para o produtor quanto para a cooperativa, para o laticínio que compra esse leite. Exatamente. Até porque o leite depois ainda tem que ser descartado, né, professor? Em alguns casos, o caso específico do descarto do leite é quando é feito um tratamento, e esse tratamento é o tratamento com antibiótico. Quando tem o tratamento com antibiótico, existe um período que a gente chama de período de carência, ou período de descarte, no qual esse animal está produzindo leite com alta quantidade de esse antibiótico presente, que é indesejável, que não pode ser enviado. E viabiliza o consumo humano. Exatamente. Então, esse leite tem que ser descartado, e esse é um prejuízo, é um dos principais prejuízos em termos de tratamento da vaca com mastite. E conta pra gente o que é a mastite. A gente sempre fala isso aqui, professor Noro Finincampo, porque muitas vezes, durante as nossas viagens Brasil afora, a gente encontra algum produtor ali que tem, às vezes, uma propriedade menor, que não tem conhecimento do que é essa doença, né, o que ela causa no animal, como que a gente faz para saber que esse animal tem a mastite. Sim. De uma forma bem simples, a mastite é uma inflamação. Essa inflamação está localizada no úbere, na glândula mamária, né, da vaca, e, de forma geral, a grande maioria das causas são causas bacterianas. Em outras palavras, de uma forma simples, são causas de contaminações que entram dentro do úbere da vaca e causam uma resposta, causam uma inflamação. Inflamação. Essa inflamação tem como consequência direta que a vaca não consegue produzir a mesma quantidade de leite que ela produziria se ela tivesse sadia. Nós fizemos um estudo aqui no Brasil, com vacas produzindo leite aqui no Brasil, e a estimativa média é de que, se a gente comparar uma vaca sadia com uma vaca com mastite, essa vaca com mastite produz de 1 a 3 litros a menos de leite por dia em comparação com a companheira, com a vaca que está no mesmo rebanho, consumindo a mesma dieta, sendo alimentada com o mesmo tipo de nutrição, no mesmo ambiente, com a mesma genética do que uma vaca sadia. Então, é um impacto muito importante, significativo, e talvez a grande dificuldade é que o produtor não percebe. Por quê? Porque essa vaca deixa de produzir leite e não é uma coisa que é medida de forma constante. Então, geralmente passa despercebido. Daí uma importância de um controle leiteiro também, não é, professor? Exatamente. Então, a nossa recomendação é de que seja feita uma vez ao mês um teste que a gente chama de contagem de células somáticas, que é feito individualmente em todos os animais, ou, para aquele produtor que não tem acesso ou que tem alguma dificuldade de fazer a célula somática, tem um outro teste que chama-se teste do CMT. Esse é um teste que é feito ao pé da vaca, é um teste muito simples, custa em torno de 15 a 20 centavos por animal, ou seja, um teste que tem um valor muito acessível e dá uma ideia, dá uma resposta, dá um indicativo se a vaca tem ou não a doença. Então, você imagina, um teste que custa 20 centavos para identificar uma vaca que está deixando de produzir por dia 1 até 3 litros em relação à vaca sadia. Então, é uma quantidade de leite muito grande. Professor, e fala uma coisa, em questão de tecnologias, avanços para prevenção e tratamento da mastite, a gente evoluiu nesse sentido nos últimos anos? Hoje, a gente tem bastante conhecimento, tem ferramentas, tem tecnologia para o produtor usar para reduzir a mastite. Você falou bem no início do programa, de que a mastite a gente não tem como objetivo erradicar a doença, porque é uma doença que tem muitas causas diferentes, então, dificilmente a gente consegue eliminar todas as causas ao mesmo tempo para ficar livre em definitivo. Então, por exemplo, algumas doenças que tem uma causa, duas causas ou pouquíssimas causas, é até possível erradicar. A gente tem uma série de doenças, tanto no gado de leite quanto no gado de corte, que é possível erradicar. No caso da mastite, a gente não tem esse objetivo, não pensa assim justamente porque são várias causas. Mas se eu puder listar algumas das tecnologias que hoje são muito bem avaliadas, são muito bem testadas e que, em termos mundiais, hoje é uma solução muito importante, são as ferramentas ligadas com o manejo de ordenha. E daí eu vou destacar duas etapas muito importantes, que são a etapa do que a gente chama de pré-dipping, que é desinfetar, descontaminar os tetos das vacas antes da ordenha e fazer essa mesma operação depois da ordenha. Então, a ideia é que esse procedimento, que é muito simples, a gente gasta em torno de 10 ml de desinfetante por vaca por ordenha. Ou seja, é um investimento em relação ao benefício muito interessante. Para você ter uma ideia, a estimativa de eficácia é de 70%, 80% de proteção. Ou seja, vale muito a pena fazer tanto esse pré-dipping quanto o pós-dipping. Higienização, inclusive, das mãos, né, professor? Exato. Tem que usar luva para manusear esse teto, para manusear a teteira, porque a partir do momento que o colaborador da fazenda está ali com as mãos contaminadas, ele está levando a mão ao teto do animal e contaminando. Ele leva toda a contaminação para a vaca, que é uma das causas da mastim. Então, uso de luvas, manter uma boa higiene durante a ordenha, manter o ambiente, manter o equipamento de ordenha, né, quando o equipamento de ordenha for usado em boas condições de higiene, é, digamos, uma questão também muito básica e muito interessante. Uma outra medida que eu acho que também vale muito a pena é o seguinte. Se a gente tem em torno de 40% das vacas, até 50% das vacas com mastite subclínica, qual que é a forma de resolver isso? O que a gente recomenda é de que essa vaca deve ser tratada no momento da secagem. Por quê? Porque durante a lactação, o custo de tratamento de 40%, 50% das vacas fica inviável do ponto de vista de investimento para o produtor. Então, a recomendação é usar o tratamento de vaca seca e, associado a isso, usar uma estratégia de proteção que a gente chama de selante de tetos. Esse selante de tetos é uma estratégia muito interessante porque protege a vaca durante o período seco. Excelente, professora. A gente vai fazer uma pausa rapidinha para o intervalo comercial e, na sequência, a gente volta. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Orofino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol, único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes. Além de controlar bernes e garrapatos, Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Proteja seu rebanho com o melhor endectocida. Proteja com o Master LP, a ivermectina 4% da Orofino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com o Master LP. O Orofino em Campo está de volta e o nosso papo hoje é sobre o cenário da mastite no Brasil. E o nosso convidado é o pesquisador da USP, professor Marcos Veiga. A gente estava falando antes do intervalo, professor, sobre os avanços que nós tivemos nas tecnologias, né? Para conseguir prevenir e também tratar a mastite. Mas se a gente parar para pensar que quem busca a informação sai na frente, né? Sempre assim. Está aqui hoje o professor para também falar para a gente sobre o lançamento do livro, a nova edição do livro Controle da Mastite e Qualidade do Leite. Desafios e Soluções. Está aqui o exemplar, professor. Conta para a gente como é que surgiu essa história do livro. O livro, eu acho que é uma contribuição que a gente traz para toda a cadeia produtiva, trazendo as informações mais relevantes, mais importantes, de uma forma bastante simplificada, de uma forma bastante visual, com um projeto gráfico bastante moderno, para que as pessoas que usam essa informação tenham essa informação, seja para consulta, seja para aprendizado, de uma forma, digamos, facilitada. Então, a história desse livro é uma história interessante, Fran. Os dois autores somos eu e o professor Luiz Fernando Laranja. Uma curiosidade é que hoje o professor Luiz Fernando Laranja é produtor de leite, então entende e conhece de forma muito detalhada e profunda o dia a dia de um produtor, os desafios. Então, nesse livro que a gente traz, é a experiência que a gente acumulou durante os últimos 19 anos. Já é um tempo relativamente longo, né? Considerável, né, professor? É uma experiência bem considerável. Porque foi quando a gente lançou a primeira versão, a primeira edição desse livro no ano 2000. A gente tem uma segunda edição que foi feita em 2007 e nós estamos trazendo para toda a cadeia produtiva do leite essa contribuição que é o livro que foi lançado em 2019. E ficou maravilhoso, viu? Que projeto gráfico excelente. Ficou muito bonito o livro. Está aqui, ó. Vocês viram as imagens aí que a nossa equipe colocou na tela para vocês. Então, um livro com uma didática bacana. É como se fosse um manual da mastite, né, professor? A ideia é que esse livro possa abordar os principais assuntos para quem quer solucionar o problema da mastite. Como a gente falou, a mastite não é uma doença que a gente consiga resolver de uma forma com uma medida única. Então, a ideia é que a gente, primeiro, nesse livro é abordado uma visão geral de como é que o leite é produzido, as principais causas da mastite, quais prejuízos que a mastite causa, o que nós temos de estudo hoje sobre as principais medidas de controle, tratamento e também o abordagem sobre qualidade do leite. Eu destacaria, Fran, três assuntos que são novos, que são muito relevantes hoje, que são Número um, a produção de leite orgânico, que é uma das experiências que o professor Laranja tem. O segundo é o sistema de ordem automatizado, o sistema de ordem voluntário, que é a ordem robótica. Hoje é um assunto que muita gente tem necessidade, curiosidade de entender e nós abordamos isso. E, além disso, temos também a área de componentes do leite, como produzir leite com alto teor de sólidos, que também é uma demanda da cadeia produtiva. Então, esses talvez são os assuntos que são as novidades, que são aquilo que está mais quente em termos de conteúdo. Excelente. E como é que o pessoal de casa faz para adquirir o livro, professor? Esse livro foi produzido de uma forma independente por mim e o professor Laranja e ele só é vendido por meio de um comércio online. Então, ele não é encontrado em livraria, não é encontrado em qualquer outro tipo de comercialização. Esse livro está disponível nesse site. Eu acho que nós vamos depois passar as informações. Exatamente. Então, as pessoas podem entrar, podem verificar o conteúdo, pegar as informações. E quem tiver interesse, quem tiver necessidade, quem tiver um interesse específico nesse assunto, eu acho que vale a pena conhecer essa obra que foi feita com muito carinho. Excelente, professor. Sucesso para vocês. Obrigada pela sua contribuição com esse livro. A Cadeia Produtiva do Leite Agradece, estendo os cumprimentos ao seu amigo Luiz Fernando também. Muito obrigado. E também o pessoal pode entrar em contato aqui com a gente na Orofino, porque nós somos parceiros do professor Marcos Veiga, não é isso? Então, a gente também pode orientar em como adquirir o livro. Exatamente. Obrigada pela sua presença na Orofino em Campo. Muito obrigado. O tempo é curto, mas é sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado aos amigos do Orofino em Campo. E o Orofino em Campo de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer você que fez companhia para a gente. Se você quiser saber mais informações, é só entrar em contato através do www.ourofinosaudeanimal.com ou então através do nosso WhatsApp 169-8181-8687. Amanhã tem mais Orofino em Campo a partir das 11h30 da manhã e 5h05 da tarde. E a gente espera por você. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.